5, 4, 3, 2, 1 Bem-vindo ao canal Pada1 Esse que fala com vocês é o Pada1 Galera, primeira jogadinha aqui no Paladins PS4 Já joguei no PC, o que eu acho bem melhor Estou trazendo aqui para vocês no PS4 Eu não sou, eu sou muito bom Eu sou péssimo nesse negócio aqui de Mira pelo Jash Kick Eu sou muito péssimo Eu não sou ruim não Eu sou horroroso Eita, eu sou horroroso Eu sou muito ruim Puts, eu sou muito ruim mesmo Que bosta Queria ser melhor, mas é só treinando Eu sou bom no teclado, no teclado eu sou sinistro Vamos lá Vamos lá O que importa é isso daqui Vamos lá Que eu quero dar Não, eu tava ganhando pra cacete no... Vai, foi Carrega Não tá me atindo aqui, vai, tira na tua avó Ah, me matou, filha da mãe Tira na tua avó, cacete Tira na tua avó, mozinha Que negócio é esse, cara? Vamos lá, de novo, de novo, de novo, de novo O negócio é o seguinte Eu não sou bom no Jash Kick Essa é a realidade O meu negócio é... Teclado e mouse Com o mouse eu sou catiço, bambu Vamos aí Tchau Tchau pra você, minha filha Tchau, valeu Eu não posso fazer isso Eu não posso fazer isso Mas o nosso carro tá aqui O nosso carro tá aqui, cacete Vamos segurar o carro aqui, segurar o carro Vamos lá, vamos lá Melhor de quanto essa bodeia aqui Eu não posso fazer isso Eu não posso fazer isso Eu gosto de jogar com a mulher com suporte Eu esqueci o nome dela agora Mas não tá liberado pra ninguém Tchau, meu filho Quem tá me dando até aqui Tchau Eu não posso fazer isso Tchau pra você também Ah, morri Tá voando bem, cara Gostando Gostando isso aqui Se eu ficar bom nisso aqui ferrou Aí vai ser sinistro Eu sei que já tem ninguém viciado Já tem campeonato Tem umas coisas Mas pro PS4 É a primeira vez que eu tô jogando E é um jogo muito maneiro Eu nunca joguei Overwatch Mas dizem que é bem parecido com Overwatch Cara, tem gente dizendo Que isso, eu já morri, eu mal cheguei lá Eu já ouvi gente dizendo que Cara, não é que é melhor Mas é pau a pau com Overwatch E vocês aí que já jogaram Overwatch Diz aí Ou quem tem, o que você acha? Paradinho desaparecido, igual ou melhor É pau a pau, chega perto Como é que é? O que vocês acham? Vou dar a opinião de vocês aí Porque eu nunca joguei Overwatch Eu não vou pagar Pra ter certo de conta Caraca Ah, só tem 15 segundos Não vamos conseguir chegar lá não Mas pô, chegamos longe Pô, mas chegou longe Chegou longe Agora Overtime Overtime então Eu sou ruim Ah, falhou, falhou Ah, cacete Falhou, mas ganhou nada Ganhou nada né, ganhou experiência Pô, mas foi maneiro Foi maneiro É que eu não sei todos os poderes Que tem esse personagem aqui Porque eu jogava No PC Eu jogava com Fumacinha É que eu jogava com Uma mulher só que De controle De controle não De... Suporte Era o meu estilo de jogo Suporte Mas essa aqui eu já vi que acho que ela é ataque Não é isso? Caceta, quem pegou aqui? Pegaram de ladinho, cara Pegaram de ladinho É difícil É difícil É difícil Ninguém tá muito viciado Ninguém tá muito viciado Mas é muito maneiro esse jogo Cara, é muito maneiro mesmo Eu tô me abarrando jogar esse jogo Mesmo no... Mesmo no... Pô, quem me matou? Double kill? Ah, triple kill, cara Heaven... Heaven fight Nebel, veterano Não, eu não sou dessa aqui Eu vou pegar essa aqui, ó Eu tenho Vamo lá Eu vou pegar alguma coisa Fiquei preso aqui, cacete Alguém mandou o impressive ali Caraca, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Acho que eu fiquei meio longe aqui, cacete Vamo lá Ó, nosso carro tá lá já Ó, nosso carro tá lá já Ninguém pegou o escudão, cara A galera aqui não sabe jogar não Ah, ninguém tá com o escudão Aquele maluco de escudão, você não Pô, eu não quero comprar nada Vai, 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 vai Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Não tá pronto ainda Não tá pronto ainda Não tá pronto ainda Tem que tá pronto sim Tá, tamo quase, tamo quase, tamo quase, tamo quase, tamo quase Não tá pronto ainda Vai, foge, foge deles, foge deles Vocês vão me esconder aqui atrás Eu não posso fazer isso Vamo, 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 vamo Vamo, 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 cacete Aê, caceta Eu dei um totózinho final pro trancetrar Totózinho final, cara Totózinho final também resolve Amigo, estou aqui Putz, eu já morri Eu já morri Eu já morri Eu já morri Não posso fazer nada Cacete, como que eu já morri, cara Cacete, como que eu já morri, cara Essa porcaria aqui Que eu sou ruim mesmo Tem jeito que eu as tique Isso não está pronto ainda Isso não está pronto ainda Eu não posso fazer isso Eu já morri Cacete o objetivo Isso não está pronto ainda Eu já morri Eu já morri Eu já morri Isso não está pronto ainda Eu já morri Não posso fazer isso Isso não está pronto ainda Eu já morri Segura, segura Deixa nem andar Deixa nem andar Deixa nem andar Isso, segura Com atenção aqui Com atenção, com atenção R2 Ela criou várias delas Cacete Você sabe que ganhou tempo aqui Essa vagabunda Toma Segura, segura, segura Segura que não vai andar não 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 Segura que não vai andar não, cacete Vou andar para o outro lado Para cá não vai andar não Deixa ele se batendo lá Deixa ele se batendo lá Vamos segurar aqui, vamos segurar aqui Deixa ele se matando lá Eu sou muito ruim nisso aqui, cara Putz, eu morri, cacete Eu sou muito ruim Nessa bodega desse joystick Posso comprar? Comprar nada Tô pobre Mas também não vamos conseguir levar não Tá acabando já o tempo Vamos lá, vamos segurar 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos Não posso comprar nada 15 segundos, cara Segura galera Segura que é pressão, segura que é pressão Eles estão quase aqui, segura, segura, segura Deixa não, deixa não 2 Enfim Overtime Overtime ainda Morri Putz, eles conseguiram Ai ai, é difícil cara Difícil Vamos lá galera Vamos lá galera Eu tô melhorando um joystick 3 de 4 Não é 4 Vamos ver, vamos ver Ih, eu já larguei Esqueci Apertei outra cerrada Agora já era Agora já era Reloading, deixa ela chegar lá Na cabeça Vamos, vamos lá Vamos, vamos lá Vamos, vamos lá Oh, eu gosto desse jeito Ele me pegou Ah, você tá bem Ele me pegou DJ Opa, acho que isso aqui gera um escudo Gera alguma coisa isso daqui, tô gostando Tô aqui, e agora? Yeah! Vitória, galera Vitória Primeira vez que eu joguei Paladins No PS4, e é vitória Então é isso aí, galera, se você gostou desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, tem mais redes sociais E se inscreve lá no meu canal No Twitch também, beleza? Agradeço muito a sua audiência, valeu, um abraço Até o próximo vídeo, valeu, fui!